É claro que eu ia gravar muita coisa e que não ia caber tudo num vídeo só, né? Então, o vídeo de hoje é a continuação da minha visita na Casa Cor São Paulo. Todas as informações estão aqui na descrição, mas antes de ir lá, eu vou deixar também o link do vídeo 1 pra você que não viu e também vou pedir pra você se inscrever no canal e ativar o sininho pra você saber toda vez que sair vídeo novo. E compartilha o vídeo pra que venha mais gente se inscrever no canal. Então, esse é o Loft Immobili do Alexandre Gedeon e do Hugo Schwartz. Alexandre Gedeon e Hugo Schwartz. Olha só que legal esse layout. Olha o revestimento no teto. Ó, o mesmo do chão vai subindo pelas paredes e pelo teto. Grandes aberturas. Então, esse volume aí, esse volume ripado que é o da cozinha, ele divide a área social da área íntima. E aqui, ó, é a parte do quarto. Olha que legal aqui, ó, uma iluminação genital. Ali, ó, o verdinho de fora. E esse é o volume, aquele que é o volume da cozinha, que também é o volume do banheiro. Olha só, ó, os nichos. Olha esse forro pintado no coral. Bancadinha. Esse aqui é o estúdio plural do Fernando Piva. Olha só a bancada. Olha só a iluminação. O trilho. Vou descer lá pra mostrar. Vamos ali, ó. Olha aquele chão, meio granilha. Que já tinha vindo como tendência no ano passado e esse ano continua. Olha a cabeceira iluminada. Com a... Aquela cabeceira de palinha. Olha só a cabeça. O verdinho sempre é presente, afinal, tem meu planeta casa. E, ó, o mesmo revestimento. Ó. O mesmo revestimento no chão vai na bancada. Que vai na parede. Ali é o close, né? O armário. Já vale na cozinha, ó. A privacidade do banheiro fica pela persiana. E, também, o mesmo revestimento sobe. E, ó. Espelho no teto. Então, aqui a parte da cozinha. Aquela tendência que os puxadores não ficam mais à mostra, ó. Eles ficam bem discretos. A iluminação. Essa iluminação aqui na bancada, ela é super importante. A ilha. Com a mesa. E, ali, a torre. Os elétrons. Ó, o painel. Aquela iluminaçãozinha. Esse painel não vai até o teto. Ele tem essa iluminação indireta. Então, aqui é o Lime Lounge da Patrícia Ragobiano. Olha esse cantinho aconchegante aqui. Com essa luz roxinha, ó. Ela é uma luz ultravioleta que simula a luz do sol. Para poder as plantinhas não sentirem falta da luz. Porque, semente, ele é todo fechado. Olha esse giz. Aí, tem essa luminária. Eu gostei muito dessa cristalheira. Olha o fundo dela. Com painel em madeira. As portas de vidro. E a iluminação das proteleiras. Deixa eu mostrar aqui uma coisa que eu acho bem legal. Tá vendo o ripado no teto? Ele não ocupa todo o ambiente. E, ali, tem outro rebaixo em gesso. Eu acho que é uma coisa que, para quem não quer apostar no ripado inteiro no teto, é interessante. Esse aqui é o Lezerons, do Gustavo Martins Arquitetura. Eu achei legal esse ambiente, além desse piso, que é muito diferente. Esse nicho que foi feito. Deixa eu me afastar aqui. Para colocar um objeto. Que é bem legal, porque você consegue colocar um objeto afetivo. Alguma coisa que você quer destacar. Né? E tem essa enobrecida desse revestimento na parede. E o translúcido ali, fazendo essa iluminação bem sutil. E o papel de parede no teto. Com a vegetação. Esse aqui é o home office da família. Também com a iluminação translúcida. E o mesmo revestimento na parede é o que está no teto. Ó. E a iluminação está só indireta. Direto. Vou pra cá. Então, esse aqui é o estúdio RIG da Melina Romana. Já começa com esse verde na parede e essa vegetação. Olha só que eu aconchego esses tijolinhos. Colocados de pé, né? Com a iluminação. E ali a cama. Aí a gente vai para essa bancadinha. Olha o metal da beca maravilhoso. Essa pia também. E esse espelho com iluminação de canto. Daí aqui a gente vem para um ambiente de estar. E tem esse cobogó com iluminação. Uma lareira suspensa. E o mesmo tijolinho do quarto. E aqui a bancadinha da pia. Com o metal preto. A ilha. Com os cantos arredondados. E a mesa também. A iluminação. Trabalhada bem legal. Então, vamos lá. Que a gente agora vai chegar no ambiente da Deca. Olá, tudo bem? Que antes nós temos uma área de estar. Olha, com aqueles balanços. Uma área de estar super legal. Com fogo de chão. Olhar de externo também. Olha esses passarinhos. É um show à parte, né? E quando anoitece é outro ambiente. Olha. Tudo nesse rosa. Deixa eu andar mais devagar. Tudo nesse rosa lindo. E se você notar, é o mesmo rosa que está no teto. Então, a Deca. Ela antigamente fazia o espaço Deca em outras edições da Casa Cor. Só que agora ela faz só na Casa Cor de São Paulo. Porque, como eu disse, ela é a principal e a maior. Ai, gente, desculpa. Quem nasceu nos anos 80, acho que talvez lembre. Não está aparecendo a nave da Xuxa? Ai, eu estou super curiosa para entrar. Vamos lá? Então, ele é um ambiente mais conceitual. Que está mostrando alguns lançamentos da Deca. Tá bom? Então, ó. Aqui nós estamos vendo cubas, metais. Olha só. Muito futurista, né? Muito legal. Então, olha aqui os painéis de energia fotovoltaica presentes. Que hoje nós precisamos pensar em sustentabilidade. E sabe outra coisa super interessante? Que eu vi aqui que toda a parte de lixo dos restaurantes, a parte orgânica, ela é feita compostagem. Então, e daí esse adubo é dado de brinde para os visitantes. Olha só que legal, né? E as árvores todas foram preservadas durante a obra. Então, é sustentável. Precisamos pensar de forma sustentável. É que como a amostra é muito, muito grande, eles têm muito desses espaços para você descansar. Porque você anda um pouquinho, dá uma descansada, recarrega. Ai, acho que aqui os Decapulhos vão acender. Tá vendo? No meio dessa madeira, é uma lareira a gás. Como aqui já está no final da amostra, daí as pessoas já estão mais cansadas, acabam visitando. Vamos aqui nesse ambiente que está ridícula mais linda. Você vê que ele tem bem aconchegante. Bem bonito, com a mistura de materiais, com vegetação, com esse forro. Living do restaurante Gustavo Pascolain. Você vê que tem as referências do clássico. Ó, a lareira, pedra na parede, persiana, concutina, sanca. Tá vendo bastante disso agora. É que nem moda, né? Umas coisas começam a voltar. Continuando a visita, olha aqui, ó. Aqui é a Horta Casacor do Marcelo Beloto. Ó, fachada com esse tijolinho branco. Depois tem uma textura. Os vazinhos. Olha aqui. Ali, ó. A parte da compostagem. Olha aqui. Que legal. As ervas. Os temperos. Muito legal, porque mostra que você pode ter isso, seja grande ou seja pequeno, ter o espaço, você pode ter uma hortinha. Olha aqui, berinjela. Alface. Salsinha. E aqui, ó. Um compromisso da Casacor em ser sustentável. Tá? Então, assim, venham visitar a amostra, porque vocês tenham todas essas experiências, tá? Olha, redução de emissão de carbono. Logo, eu vou gravar um vídeo sobre isso, porque eu tô fazendo uma pós, tá? Depois eu explico melhor. Mas, ó. Isso é um exemplo. Se todas as empresas, os eventos, começassem a ser exemplo, né? Porque nós precisamos começar a pensar em sustentabilidade. Não dá mais pra não sermos sustentáveis. Bem, agora, de verdade, acho que é o último ambiente da amostra, tá? É o da Débora Guiar, que é da todo data da esquina, tá? Vai, que vai, hein? Apresente o ambiente pra mim, Rodrigo. Esse espaço está quente. Só isso. Muito calor. Então, aqui, ó. Essa aqui é a parte de closet, tá? O bom que quando eles trazem pras mostras, eles trazem o melhor, a melhor ferragem, o melhor produto, o que eles têm de melhor, porque é uma exposição e esse aqui é um ambiente de destaque dentro da amostra. Olha ali, antes. Um verdinho, chuveiro, chuveiro do lado, chuveiro do outro, painel ripado e iluminado. Desculpa. E uma banheira. Maravilhoso, né? E deu pra ver que eles todos seguiram o tema Planeta Casa, trouxeram vegetação, trouxeram sustentabilidade. Então, vou deixar também a playlist da Casa Cor Paraná pra você que não viu, tá? E a próxima Casa Cor que nós vamos visitar é a Casa Cor de Balneário Camboriú. Hashtag Tô Curiosa, que ela começa no dia 7 de julho. O vídeo de hoje fica por aqui e lembre-se, você pode ter a Casa dos Seus Sonhos.